Como é que... ah tá... Queima Kengarau! Vai! Vai Kengarau! Não lembro como que joga... Passamos já? Muito fácil... Não lembro da história, que que é isso? Agora eu vou prende-lo! Aqui ó, tem que pegar a pedrinha da mão! Dá o crack! Um pulão desse bicho? Será que era pra colocar aqui? É banho, né Monique? Ah, mas você é burra, hein? Ah lá, o cara até pegou outra pedra! Vem mais, vai mais! Vai mais! Manda agora! Foi quase! Agora você vai jogar pra onde? Olha, eu tô com um pau aqui! Onde que eu ponho? Onde que você põe o pau? Você põe o pau no meu cu! Tem uma! Se você não quer falar de amor! Vai calma! Eu vou ter de causar meu cobertor! Eu vou ter de causar meu cobertor! Você faz meu amor! Não! Eu vou me dizer ai ai! Ai ai ai! Ai 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 Não, é lá pra frente, só que a gente não tá pensando. Partiu olhar no YouTube né? Complicado. E costuma ser umas coisas mais idiícicas. Não se aconteceu. Nossa, grande né esse puzzle né? Hum. Mais grande que aquele trecho. Mais grande que a lista de exclusivo do PS4 Que que é isso? Ixi Ai, 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 mano Espera, não vai sozinha Ai, mano Ela tá atenta Olha o sangue e o olho olhando Ixi Ela não vai aparecer nesses buracos, né? Ai, ai, ai Ai Louca E agora? Não sei Só vamos E agora? Você morre pelos ruiares Vamos só chegar perto dela e ver o que acontece O que você fez sério? O aspa, papo Esse aqui? Ah, tá, entendi já Já entendi tudo Pra não deixar a pedra ir pro caralho Sim Vem cá que a gente vai exterminar Essa kengarau vai ser agora É, mas a kengarau vai tá perto O que que é isso? E agora? Ai, mano Fode essa buceita Fode Que isso? Eu tô morta? Ah não Eu a... Eu achei que a pedra ia bater nele E ia tomar um espatapum Espatapum Bateu foi nada Bateu no meu cu Ó Ai meu deus Ai, ele tá aqui Onde que a gente vai? Ai, mano Eu sou atenta Ai, mano Ai, eu tô com medo Ele é horrível Ai, mano Que medo Nossa, achei que o bicho ia vim Se eu fosse você não passava aí Se eu fosse você não passava aí É, mas você não consegue passar Ô, burra! Aaaaaaah Pula na hora certa, hein Só pula na hora certa E agora? Aaaaaaah Ai, 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 ai Ui, ui Você tá querendo o que? Ui, ui Você só tá querendo o que? Eu tô vendo, cheguei Só com a cabeça do mundo Puxa, o grito da pig e da pantera Aaaaaaah Não tem a morte, né? Se pular ali Ah, mano Então tem que Tentar um vento nela Que isso? Eu acho que eu Ixi, o Katchusen tá Acho que dá pra cê Dá pra cê Ai, meu deus O Katchusen tá aqui O Katchusen Ai, ela vim Ai, mano Eu não consigo interagir Aaaaaaah Que isso? Ela é em cima Ela tá ali embaixo Nossa, quase que eu fui, viu, mano? Se eu não tivesse visto Olha, ela tá atenta em mim, ó Ai, mano, será que dá pra cê passar aí embaixo? Eu acho Se for ali no meio Nossa, morreu, uai Só tem aqui no meio Eu vou tentar passar por cima dela Vou dar o... A louca, né? Ai, mano Ai, mano Ela tá atenta, mano Ó, ó o sangue-ô olhando Ixi, não tem como não Eu vou ter que passar por baixo, então É o jeito, sangue-ô Aaaaaaah Ai, que horror, menina Ai, tá caindo Tá caindo, pô Agora o tatapum O espada Ele tá aqui, ele tá aqui Avanessão Avanessão Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Ai, ô rata Sente que é necessário Esvagar os da rata Aaaaaah 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 Ai, dai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Aaaaaah